Música Já faz o tempo que você falou Por muitas vezes sim você chorou Mas eu me trago pra nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz sem dor pra não merecer Misericórdia, Deus, eu sou meu filho Deus, sou teu filho Música Obrigada Pergunta pra ti mesmo, a que eu já quero E tantas coisas boas pra me ver Mas estas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti não é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Ter as promessas, crê em Cristo Ele é contigo Pergunta pra ti mesmo, onde está Deus E tantas coisas boas prometeu Mas estas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Crê nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Amém? Uma salva de todos Amém? 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 Podem se assentar com nós nesse momento